E aí pescadores do meu Brasil, beleza? Vamos para mais uma pescaria? Hoje eu vou aproveitar e levar vocês para testar comigo essa carretilha aqui, ó. Essa aqui é a Cast King, essa é a Spartacus 2. Coloquei uma linha fina, vamos pescar aí com baixa gramagem, gig head aí de no máximo 4 gramas, camarões também de 5 centímetros. A intenção é pegar peixes pequenos, médios, saicangas, roubá-los. Achei um cantinho propício aqui, uma saída na boca do rio. Vamos ver, vamos ver se eu consigo tirar uns peixinhos para nós aqui. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se, acompanhe o canal que tem vários vídeos aí de vários tipos de abordagens. Bora pescar, galera! Ela arremessa muito bem, como eu falei para vocês, eu estou com um gig head de 4 gramas apenas. Também coloquei uma linha de 12 milímetros, 8 fios. Então, o arremesso foi ótimo. Estou numa condição de vento lateral, não deu cabeleira. Regulei na metade aqui, ele tem de 0 a 9 o freio magnético. Eu deixei ele em 5 e levemente aliviei aqui o ajuste fino. Maré de vazante. Estamos no rio Tramandaí. Depois de 2 a 3 ciclones, gente, as águas recém estão começando a ficar no ponto, uma cor legal para poder pescar. Desceu muito barro lá do Maquiné, lá dos morros, né? E é onde desemboca, é aqui no nosso rio, no rio Tramandaí. Desceu muito barro lá do Maquiné. Aê Aê O que que entrou aqui? Um robalho galera Caiu Era um robalhinho Na subida do barranco ali Um robalho É muito bacana No momento Estou gostando muito dessa carretilha Macia Gostosa de recolher Boa de arremessar Primeira pescaria Tudo justinho Vamos ver Eu testei uma esses dias Do amigo E ela já estava com algumas folgas Isso é normal né gente Perdi a batida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entrou um peixinho Entrou um peixinho, galera Aí, ó É o rubalo, galera Tá estreada a nossa carretilha Spartax 2 Olha o tamanhinho, coisa linda Rubalhinho Show de bola O outro não valeu O outro eu não tirei pra fora d'água Daí não conta, né Tu vê, os bichinhos estão batendo aqui pertinho Eu jurei que nós íamos pegar bastante saicangas Tava contando com a saicangas Legal que entrou os robalhinhos Ó Quem é você? Quem é você? É o outro robalhinho Olha só, gente Achei um cardume de robalhinho Nossa, que baita peixe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, tá, calma Calma, calma Vamos tirar Coisa boa, né Tô com a sensibilidade, ó No tempo certo Pescando aqui com uma vara montana Da Maruri Ela é 12 libras Mas tem uma sensibilidade absurda Absurda, gente Claro, regulando Uma linha, um líder não tão grosso Um peso de gig Bacana, né Pô, 4 graminhas O que bater lá eu vou sentir aqui, né Ó Batiu Cheguei Vem cá, vem cá, vem cá Outro robalo Tric, 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 tric Achei os triques Caramba, gente Olha só Que lindinho Que bacana Que estreia da carretilha, galera Quem sabe em breve Eu não acerto uns grandão aí Pra gente ver se ela Aguenta mesmo o drag dela Se é bom Se é correto Vamos lá Achei um berçário Rio Tramandaí Roubalhinhos do Rio Tramandaí Ó Entrou Opa Parece que entrou o melhorzinho Vamos ver Não pula, não pula, não pula Saiu Só ele na beirinha Vou trocar a posição da câmera aqui Pra melhorar um pouquinho pra vocês Aí, galera Mudei de posição agora Vamos ver se eu consigo Filmar os triquezinhos Batendo aqui pra vocês Sai, Canga Olha o tamanho da branca, galera Olha o tamanho da branca Ela vem Dá uns ataques bem fortes Muito tri Muito tri Viu? Troquei de ângulo pra vocês aí E já deu resultado Muito tri Galera, vou colocar um jumping jig pra ver Vamos trocar aqui Vamos botar um jumping jig pra ver Esse aqui Esse aqui é um Fat Slow Da Big Ones Tchau 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 eu gosto de fazer assim assim dou uma laçadinha no anzol olha aí tá e depois eu coloco eu coloco ele eu gosto de colocar pela parte de trás do olho talvez não seja certo depois a gente vai ver se não pegar eu tô errado se tiver certo acertei vamos ver agora nós vamos de jumping jig galera aí bateu no fundo esse aqui é de 6 gramas entrou opa entrou peixe bom galera nossa entrou um peixe muito bom que bom que tá filmado cara será que é curvina olha ali olha ali meu Deus do céu olha o tamanho da curvina olha o tamanho da curvina galera olha ali o jumping jig que tri pegou por baixo dela aqui tirei agora nós vamos tirar ela aqui olha aí olha aí que big que big curvina galera jumping jig nela vai que pescaria que estreia da Spartax 2 hein topzera ah que legal que legal como é bom quando dá certo uma troca um palpite assim né puxa que massa nossa galera que massa olha aí ó esse é o jumping jig da big ones fat slow vamos lá deixa eu me ajeitar aqui ó peguei o que que tá vindo aí o que que tá vindo aí não brigou agora resolveu nossa roubalhinho roubalhinho aí ó ele foi espiar o que que era meu vai embora roubalhinho que interessante cara que interessante essa pescaria carretilha lança bem pra caramba macia pesquei aí pesquei aí com micro camarão pesquei agora com jumping jig de seis de seis graminhas agora eu vou mudar eu vou botar também um outro micro camarão que eu tenho cinzinho só pra ver se dá efeito que eu acho que eles vão bocar melhor vamos ver aí turma vou botar esse camarãozinho agora aqui ó normalmente quando tá batendo uns peixinhos menores assim isso aqui se dá muito bem isso aqui é um DOA não doa então vamos ver vamos ver como é que se comporta aí mais uma vez jig head aí de quatro gramas vamos ver carretilha Spartacus 2 vara montana linha de off de 12 milímetros oito fios ó escapou tinha pego na caída aí vem cá valente vem cá valente vem cá valente aí que show galera fiz bem a leitura do lugar hein olha o tamanho dos triquezinhos que eu tô acertando gente acertei o tamanho de isca muito tri ok vamos ver vamos ver aqui vamos ver Tchau, tchau. E aí, opa, deve ser um curvinão ou um robalão, gente. Nossa, que tomada de linha linda. Que peixe bom, galera. Aí, ó, queria testar a carretilinha. Queria testar, olha ali, cara, o tamanho da curvina. Claro, será que eu tiro? Será que eu consigo tirar? Meu caneco, véi. Olha o tamanho da curvina que eu peguei, cara. Olha o tamanho dessa curvina, gente. Que coisa linda! Que coisa linda! Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Aqui, galera. Deixa eu tirar aqui, ó. Calma, 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 calma. Calma. Isso, vem pra cá. Vem pra cá, que é aquele que a gente perde. Olha aí, ó, camarãozinho de away. Gighead 1 barra 0. E essa big dessa curvina. Ai, que lindona. Ai, que lindona. Que lapa de curvina. Aproveitar, então. Vamos fazer a soltura dela aí. Pra não maltratar muito o peixe. Credo! Que show! Aí, galera. É com esse curvinão que eu deixo vocês aí mais esse vídeo. Agradeço por quem acompanhou até agora. Tá vendo aí eu testar mais um equipamentinho. A nossa Cast King Spartacus 2. Testado e aprovado. Lança muito bem. Aguentou puxar legal aí o curvinão. E só o dia a dia, né, gente. Pescar mais vezes. Botar aí até na água salgada também. Pra ver como é que vai se comportar. Valeu! Muito obrigado por ter acompanhado.